Como todos vocês já sabem, os novos episódios de One Piece estão muito próximos de serem lançados pela Netflix. O arco de Punk Hazard finalmente estará sendo lançado pela plataforma e de forma inédita estaremos vendo pela primeira vez os episódios desse arco de forma dublada. As expectativas dos fãs para esse arco estão muito altas, até porque demorou muito, muito tempo mesmo para esse arco estar sendo lançado pela Netflix. Tanto que ela adiou esse lançamento algumas vezes. Mas agora finalmente estaremos vendo esse arco de forma dublada. E nesse vídeo aqui de hoje eu estarei trazendo e dando todas as informações que você precisa saber antes desse lançamento acontecer na Netflix. Quantos episódios serão? Quais serão os episódios canônicos? E quais serão os episódios fillers? O arco será lançado pela Netflix completo ou apenas pela metade? Quais são os principais acontecimentos desse arco? Enfim, tudo o que você precisa saber sobre esse novo lançamento eu vou estar falando aqui nesse vídeo. Mas antes de tudo, se você é novo por aqui, gosta de vídeos sobre animes e ainda não é inscrito, o que é que você está esperando? Já se inscreve aqui embaixo, pois aqui no canal toda semana eu trago muitos vídeos com várias novidades acerca de muitos lançamentos de muitos animes. Então se você quer ficar por dentro de tudo, não perde tempo, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E também, claro, se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Renan Rogaciano, o dono aqui do canal. Meu insta está aparecendo aqui em cima. Segue lá, dê essa moral que dizem por aí que quem me segue no Instagram acaba encontrando uma surpresa misteriosa. E agora, sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. E bem, gente, finalmente eu estou muito feliz de poder estar trazendo esse vídeo aqui para vocês. Pois quem já é inscrito aqui no canal sabe, quando eu trago um vídeo sobre tudo o que você precisa saber antes de um lançamento, é porque de fato o lançamento vai acontecer. E finalmente, eu posso trazer aqui o vídeo com todas as informações que você precisa saber sobre o lançamento do arco de Punk Hazard de One Piece na Netflix. E bem, gente, só para confirmar aqui e deixar muito claro, a data para o lançamento desse arco na plataforma da Netflix é o dia 1 de novembro. Eu vi algumas pessoas relatando que na Netflix deles estava parecendo que será lançado no dia 31 de outubro. Mas, gente, a data oficial é de fato o dia 1 de novembro. Pode ser que o arco seja lançado no dia 31 de outubro para algumas pessoas, mas para a maioria será no dia oficial, no dia 1 de novembro. E só para vocês confirmarem, eu estou aqui na aba de One Piece na Netflix e vocês podem ver que o último arco que foi lançado foi Fishman Island. E para quem não sabe, é o nome em inglês para o arco dos homens-peixe, que foi o último arco lançado de One Piece há alguns meses atrás. E aqui podemos ver, a temporada 22 estreia nessa sexta-feira, vulgo dia 1 de novembro. Então já está mais do que confirmado pela própria Netflix. No dia 1 de novembro, nessa sexta-feira, o arco estará sendo lançado para todo o público. O arco de Punk Hazard é um dos melhores arcos de One Piece por muitos motivos. É um dos arcos mais amados pelo público, principalmente porque nele temos a introdução de fatores muito importantes para a história do anime. E é também a partir do arco de Punk Hazard onde vemos uma melhoria exponencial na história de One Piece. Até porque a história, o enredo do arco anterior, do arco da Ilha dos Homens-Peixe, não foi muito bem aceito pelo público. Na verdade, o nível de rejeição por esse arco foi muito grande. Mas agora, com o arco de Punk Hazard chegando, o anime de One Piece começa a crescer bastante, pois a história desse arco é muito bem construída mesmo. O arco de Punk Hazard se inicia no episódio 575 e vai até o episódio 629. Totalizando esse novo lançamento com exatos 54 novos episódios. E é uma quantidade bem interessante. Se você for assistir devagarzinho durante a semana, você consegue passar um mês inteiro e terminar esse arco. A menos que você seja um dos malucos aqui do canal que assiste o novo lançamento de One Piece em um ou dois dias. Vocês são muito loucos. E só a título de curiosidade para quem é fã, fã mesmo do anime de One Piece, O arco de Punk Hazard no mangá se inicia no capítulo 654 e termina no 699. Exatamente. O último capítulo do arco de Punk Hazard no mangá é o 699. E já no 700, se inicia o arco de Dressrosa. Uma informação também muito relevante, que para muita gente já é muito óbvio, mas para alguns isso precisa ser explicitado, É que sim, o arco de Punk Hazard será lançado completo na Netflix. Ela não vai dividir pela metade. O único arco que tem a possibilidade disso acontecer é o arco de Dressrosa, que é o próximo lançamento de One Piece na Netflix. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Sobre o lançamento do arco de Punk Hazard, sim, serão todos os 54 episódios sendo lançados de uma vez só pela plataforma. Dando um pouco agora a minha opinião sobre o que eu acho desse arco. Particularmente, eu acho esse arco muito bem feito e muito bem construído. Ele tem muito bem detalhado aquilo que é o início, o meio, que é o desenvolvimento, e o fim, que é a conclusão. Tudo é ligado muito perfeitamente pelo criador de One Piece. Esse arco também traz uma animação muito melhorada, quando comparada à do arco anterior, que é a animação do arco da Ilha dos Homens Peixes. Aqui também isso é um ponto interessante de One Piece. A partir do momento que entramos no novo mundo, na história de One Piece, e passamos pelo arco da Ilha dos Homens Peixes, do arco de Punk Hazard e Dressrosa, você vai percebendo nitidamente uma melhoria muito grande na animação de One Piece. E isso se deve, claro, com o passar das décadas, né? O One Piece é um anime um pouco antigo. E quando vai se passando cada arco, você vai percebendo uma melhoria muito absurda na animação de One Piece. E aqui nesse arco de Punk Hazard podemos ver isso muito nitidamente. Outro ponto também muito interessante desse arco é a evolução do Luffy como personagem. Aqui podemos ver coisas grandiosas se iniciando. O que está acontecendo agora nos episódios atuais do anime de One Piece, que é o episódio 1100, tudo isso foi iniciado lá no arco de Punk Hazard, só para você ter noção. Então só aqui conseguimos ver a importância desse arco para a história de One Piece. Então a minha dica para você é que você não assista com pressa. Se você nunca viu esse arco, assista devagar, preste atenção em cada detalhe, porque tudo isso vai ser muito importante para o que vai acontecer mais para frente na história do anime. O One Piece é um anime tão bem feito que as coisas se ligam muito bem. As coisas que aconteceram no passado se conectam com as coisas que acontecerão no futuro. Principalmente aqui nesse arco de Punk Hazard, que é onde temos essa conexão muito forte mesmo. Então é muito importante que você assista esse novo arco com muita, muita atenção. Mas enfim, esse foi o vídeo sobre tudo o que você precisa saber sobre o arco de Punk Hazard antes do seu lançamento. Se você gostou, comenta aqui embaixo a sua opinião. E claro, mais uma vez, se você gostou desse vídeo, não esquece, já se inscreve aqui no canal. Se você é novo por aqui, não esquece, ative o sininho das notificações, pois assim, você vai ficar por dentro de todas as novidades. E também, me segue aqui no Instagram, dá essa moral e vê qual é essa surpresa misteriosa. E agora, aqui na tela, vocês estão vendo dois vídeos. Se você ainda não viu, assiste algum deles, que eu tenho certeza que você vai gostar. E agora, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu! E agora, Então, vamos lá.